Aproxima-se a tempestade, soltando seus trovões ensurdecedores, castigando a terra com raios impiedosos que consomem o homem. Nuvens negras cobrem um vasto céu, tornando o dia nebuloso com ar de sinistro, deixando as pessoas amargas e indiferentes umas com as outras. Não demora muito e gotas de água em sequência se debruçam sobre o asfalto, seco e gasto da grande metrópole, inundando cada palmo de esquina e acabando com toda a vida que ali habita.